Para adorar seu nome, ele me escolheu pra quê? Para exaltar seu nome, é com a minha voz Eu li o que ele cante, se você não sai fora E se não não sai fora, ao resto da galera É com a minha voz, eu canto É com a minha voz, eu dou glória É com a minha voz, eu dou glória, 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 glória Sem parar, eu quero te perguntar Na história quando tudo vai ser E quando se acordar, você é minha glória também E deixa de fazer uma pergunta E desde você, eu sou da glória Jesus, todos nós sabemos que temos vitória Eu vou da glória na prova Eu vou da glória na prova Eu vou da glória na prova Glória, glória, glória E termina a vitória Eu vou da glória na prova Glória, glória Eu vou da glória na prova Eu vou da glória na prova E termina a vitória Sem parar em dinheiro, eu dou glória Glória Vamos a safado, eu dou glória Glória Se encanta machete, eu dou glória Glória, glória E termina a vitória Se a porta se fechar, eu dou glória Glória Glória! Com a comida eu dou glória Glória! Com a comida eu dou glória Glória, glória e termina a vitória Com a comida eu dou glória Eu me mostro, eu quero ficar muito assim Eu estou sem a limpar, eu estou passando Eu estou passando, eu estou passando Glória! Eu estou passando, eu estou passando Glória a Deus, quando tudo está bem Estrela de vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Glória, glória e termina a vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Glória, glória e termina a vitória Se falta dinheiro eu dou glória Glória Se falta mais agradeço eu dou glória Glória, glória Que Deus me dá vitória Se a porta se fechar eu dou glória Glória Se falta comida eu dou glória Glória Se falta em futebol eu dou glória Glória, glória Que Deus me dá vitória Enquanto tudo agora eu liberto ее ah no 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 Quando Deus é dançado, não há nada de ensaio Não sou, eu quero ver, é toda a paz É quando Deus me encerra É quando eu venho, é muito feliz E quando tudo que a glória eu liberto E os famos restados, confiados, confiados É quando eu venho, eu venho, eu venho, eu venho É quando eu venho, eu venho, eu venho É quando eu venho, eu venho, eu venho Enquanto tudo na história, é quando eu venho É quando eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Posso amargar, eu vou tentar Pelo amor, prometo assim Porque é meu tanto poder Porque é meu tanto poder Porque é meu tanto poder